Gamers do meu Brasil, está começando o BGF News. E hoje a realidade é outra, é virtual. Várias fabricantes estão aproveitando a tendência da realidade virtual para lançar novos produtos no mercado. E para o universo dos consoles, a coisa não seria diferente. É novo no assunto? Tá incomundo! O visor de 360 graus provoca uma sensação de imersão no que você estiver assistindo. E isso muda completamente a experiência com games, né? Ou seja, a gente deixa de assistir ao jogo e começa a fazer parte dele. Alguns dispositivos de realidade virtual exigem smartphones ou configurações específicas no PC para funcionar. Já para os videogames, não vamos ter grandes dificuldades nesse quesito. Só qual plataforma vamos querer jogar? O Playstation e o Xbox estão com todo o gás em seus projetos de VR, trabalhando para que fique fácil o acesso a essa incrível experiência. Demonstrações já foram feitas, sendo bem recebidas pela comunidade gamer e confirmando que a atual geração de games vai mudar com força nos próximos anos. E o que vai mudar esse ano vai ser a casa da BGS. O São Paulo Expo vai receber a maior feira de games da América Latina. Além do espaço novo, amplo e moderno, a Brasil Game Show vai bater o recorde de lançamentos disponíveis para os visitantes. Bora garantir o ingresso? Pode parcelar em até 6 vezes sem juros. Tá show, né? Clique aqui para saber mais sobre os tipos e vantagens de cada ingresso. E lembrando que restam menos de 20% dos ingressos disponíveis para sábado, dia 3 de setembro. Então se você quer ir no final de semana, corre lá no site, brasilgameshow.com.br. Valeu? Até o próximo vídeo. Peraí, peraí, vai embora não. Partiu BGS 2016? Caraca, olha esses lançamentos. Ih, olha lá, olha o campeonato da BGC. Tá rolando Clash. Ih, eu não usaria essa carta aí não. Ah, Spark não, Spark não. Ih, olha com as Playzones. Tá de parabéns, esse aí. Cadê a evolução do videogame? Ah, tá ali. Caramba, faz o que eu tô vendo no passado. Olha o tamanho desse stand do Playstation e Xbox. Como que eu vou primeiro? Não dá. Era azul e vermelho, agora é azul e verde. É mentira, acabou o expediente. O instrutório tá fechando, devolve o óculos. Não, cara, não acaba com a minha realidade. Ô, midi grid, midi grid. Fazer. Alguns dos... Alguns dos... Ai, eu adoro meus S's. Alguns dos... Alguns dos dispositivos. Não tô conseguindo falar de dispositivos e dispositivos. É não, é não. illions dos... Alguns dos... Tchau, tchau.